Como era, explica-me aí, compraste uma peça nova? Eu vi uma peça muito interessante, que dá muito jeito a pôr a prata e a peça de alfano. Depois já tenho o rebordo para cortar, ou seja, é muito prático. Isso é uma melhoria? A melhoria número 1 foi... Comprar essa peça. E compraste a peça e o que é que tu descobriste? Eu vi meio lixada para abrir esta cena. Porquê? Porque isto tem aqui duas patelas. Vamos ver aqui como é, por menor. Aqui esta é a patelazinha. Ok? Sim. Que caça aí. E outra do outro lado. Uma eu conseguia abrir, a outra vi meio lixada para abrir. Ou seja, este é o tipo de situações que nós temos, que é chamada pedra no sapato. Pain in the butt, como dizem os americanos. Que, pá, basicamente ia te perseguir toda a vida. Toda a vida esta é a frustração de resolver isso. Mas pronto, eu tenho um robé ao meu lado que é o Maníaco Adolino. E tu própria também és Maníaco Adolino. Mas, e pronto, falei-lhe disto e ele estava a resolver o problema. Certo, ok. Então vamos passar aqui depois a deixar o Maníaco Adolino falar. Pronto. E eu basicamente o que é que fiz? Eu fiz a questão. Mas porque é que de um lado é fácil e do outro lado é difícil? Tem que haver uma razão. Estava assim, vou perder agora dois minutos para tentar perceber. E descobri que num dos lados a patilha de fecho era ligeiramente mais longa. E portanto, quando eu carregava ela não descassava. E eu simplesmente abri, peguei numa faquinha e rompi. Pá, nem um milímetro foi. E aconteceu a magia. Agora é fácil de abrir dos dois lados. Ou seja, pá pá. Acabou-se a frustração. Isto só me deu a frustração uma vez. Por isso que eu posso dizer que para considerar-me um Maníaco Adolino. Eu não tive que sofrer com isto a vida toda para pensar na melhoria. Custou-me e eu parei e disse, mas porquê? Porquê? Não é normal. Porquê que de um lado funciona e de outro lado não funciona? Eu não estou disposto a aturar isto a minha vida toda. Vou resolver agora. E resolvi. E a vida fica melhor. Felizes para sempre. Felizes para sempre. Viva Aline!